Vamos lá, outras crenças que impedem a sua cura, o medo de fracassar é uma delas. Meus amigos, vocês não têm noção o quanto isso atrapalha a vida de uma pessoa ansiosa, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, como eu falei no início da live. Tem pessoas que vão até o consultório fazer uma avaliação, elas sabem que precisa de ajuda, elas podem pagar por essa ajuda, elas sabem que o tratamento tem resultado, mas elas me dizem, Joéberton, eu tenho medo de não conseguir, não por você, mas por mim. Eu tenho medo de eu não conseguir, de fracassar. E aí a pessoa acaba não fazendo um tratamento porque ela tem medo dela mesmo fracassar e continua ansiosa. E isso, sem perceber, é um processo da ansiedade. A ansiedade é o quê? Medo do futuro, certo? Antecipação negativa do futuro. Antecipação negativa do futuro. Então, você antecipa negativamente algo que vai acontecer. Então, você já está antecipando que vai fracassar antes de você fazer um tratamento. Impressionante isso, não é verdade? Minha amiga Vanessa Ombros falando, eu estou melhor hoje, graças a Deus. Minha amiga Maria Lacerda, eu sou assim, tenho medo de fracassar, sempre com esse medo. Qual o próximo? Medo de decepcionar os outros. Medo de decepcionar os outros. Quantas e quantas pessoas, não conto para a família que estão passando por problemas emocionais, por medo de decepcionar a família, da família achar que ele é fraco, por exemplo. Quantas e quantas pessoas, no tratamento, e olha, aconteceu um caso, não sei se ela está aí. Se ela está, não precisa se identificar, tá? O que acontece entre cliente, terapeuta, na terapia, é sigiloso. Mas eu vou contar o caso aqui, sem falar o nome da pessoa, sem contar nada disso. Porque é interessante vocês saberem. Essa cliente, ela, de dia, falava comigo, no suporte, a gente conversava, no acompanhamento, quem faz o método CDA tem o acompanhamento no WhatsApp, e ela estava super bem. Mas, no dia seguinte, quando eu ia falar com ela, ela tinha deixado mensagens à noite, dizendo que estava mal, que não sabia o que fazer, e aí, a gente conversava novamente, ela ficava muito bem, ia para a academia, a noite, ela mandava mensagem, no outro dia, eu vi, eu falei, não, tem alguma coisa errada aqui. E aí, conversando com ela, eu percebi o quê? Percebi que, à noite, ela conversava com o marido dela. O marido dela falava diversas coisas para ela, que ela não ia conseguir, que ela não era capaz, que ela era isso, que ela era aquilo. E essa mulher ficava tão mal, porque dependia emocionalmente do marido, e tinha medo de decepcionar ele, e ele falava, sabe o que mais? O que é impressionante? Eu quero ver se eu vou perder esse dinheiro que eu paguei no tratamento para você. Olha só, olha a pressão. Quero ver se eu vou perder esse dinheiro que eu paguei no tratamento para você. Eu já estou vendo que eu vou perder esse dinheiro. Você só me faz perder dinheiro. Porque ela já vinha de diversos outros profissionais, diversos exames, sempre gastando dinheiro, né? E aí, ela ficava pressionada, com medo de decepcionar o marido. E de noite, ela se desesperava, então, não fazia nada do que era ensinada. Até que, conversando com ela, eu entendi isso. E aí, eu mostrei para ela que o compromisso dela é com ela mesma. Que ela não precisa agradar ninguém, que ela não precisa ser melhor do que ninguém, apenas ser melhor do que ela mesma. A cada dia. Cada dia um pouco melhor. E ela entendeu. E evoluiu muito no tratamento. Evoluiu muito no tratamento. Certo? Então, o medo de fracassar, o medo de decepcionar os outros, faz com que as pessoas ansiosas também acabem se sentindo mal. Isso é muito comum. Outra crença. Prestem atenção aqui, tá bom? Isso é importante. Outra crença, o medo de não dar certo. A pessoa acaba não fazendo algo por medo de não dar certo. Mas espera um pouco. Você não fez ainda. Se você não fez, como é que você sabe se vai dar certo? Se você não fizer, como você sabe que não vai dar certo? Eu vou explicar um pouco sobre, por exemplo, tratamento para ansiedade. Eu não vou fazer um tratamento para ansiedade porque eu tenho medo de não dar certo. Mas, se você não fez, como você vai saber que não vai dar certo? Outras pessoas falam o seguinte, olha galera, a ansiedade, ela é um processo tão complexo que algumas pessoas chegam e falam, Joe Everton, eu vou fazer seu tratamento quando eu tiver mais calma. gostei muito de você, do seu tratamento, eu vou fazer seu tratamento quando eu tiver mais calma. Quando eu tiver mais calma, quando eu tiver tudo mais tranquilo, eu vou fazer seu tratamento. Olha a sabotagem causada pela ansiedade. Mas veja bem, se tiver tudo calmo, se você estiver tranquila, você não precisa de tratamento. É exatamente porque você está agitado, ansioso, que você precisa de tratamento. A pessoa, poxa Joel, até mesmo. a ansiedade faz a pessoa pensar que ela precisa do tratamento no futuro, quando ela estiver mais calma. Aí eu sempre dou o exemplo do seguinte, as pessoas dão risada, eu sempre dou o exemplo do seguinte, olha, você dizer que vai fazer um tratamento para a ansiedade, quando você estiver calma e tranquila, é a mesma coisa que você estiver com fome e dizer, não, eu não vou comer agora não, porque eu estou com fome. quando a fome passar, eu vou lá e como um pouquinho. Não tem lógica, não é verdade? É exatamente porque sua vida está um caos, é exatamente porque você está confuso, é exatamente porque está tudo bagunçado que você precisa do tratamento. Sabe por quê? Outra crença, medo de passar vergonha. As pessoas deixam de ir em eventos sociais, deixam de ir em espaços de lazer, deixam de ir trabalhar com medo de ter crise na frente dos outros e passar vergonha. Quem de vocês aí do chat já deixou de ir trabalhar, de ir em um evento, de ir em uma festa, com medo de ter uma crise? Com medo das pessoas perceberem? As pessoas até, já chegaram clientes que não se casaram no civil porque tinham medo de assinar o papel na frente dos outros. Certo? Então, esse medo de passar vergonha também acontece muito. A pessoa fica com medo de fracassar, dos outros perceberem que ela está com ansiedade, tem medo dos outros perceberem. Entenda como funciona o nosso protocolo CDA. Um protocolo natural que existe há 12 anos, que vem transformando vidas todos os dias, que eu mesmo faço acompanhamento. então você pode adicionar esse número aí que está, mandar um oi, ou clicar nesse link que eu vou mandar no chat. Clicando no link, você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você quiser saber mais sobre o meu tratamento emocional, que é o método CDA, que estamos aqui na sede do tratamento, é só mandar um oi nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela, também tem na descrição, tem um link por aí ou aparecendo aqui, se clicar vai diretamente para o WhatsApp, tem um QR Code aparecendo aqui também. Beleza? Por hoje é isso. Um forte abraço do João Everton Rodrigo. Ah, o tratamento tem vagas limitadas, então seja rápido. Vamos conversar no WhatsApp. Nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que estão precisando. Deixe sua sugestão de tema aqui nos comentários para que eu possa falar sobre o que você quer que eu fale. Abraço e até o próximo vídeo. E aí Legenda Adriana Zanotto